É muito interessante a gente saber que existem dois tipos de ciclos, onde o vírus pode ser do tipo lítico ou ciclo lisogênico. Onde, por exemplo, quando o vírus injeta o seu material genético lá na célula hospedeira, esse material genético pode então tomar conta aqui da célula hospedeira e começar a montar novos vírus. Ele monta novos vírus, que a gente chamou de biosíntese, e depois esses novos vírus vão romper, matando a célula hospedeira, e essas dezenas, centenas de vírus irão capturar outras células para se multiplicar. Então você concorda comigo que no ciclo lítico ocorre a destruição das células hospedeiras? Diferente quando, por exemplo, ele vai injetar também material genético, Só que esse material genético vai se aderir ao material genético do hospedeiro e lá vai permanecer sem mexer no metabolismo celular. Só que toda vez que a célula se multiplicar, ela vai levar tanto o material genético do hospedeiro quanto o material genético do vírus. Então cada novo hospedeiro também terá dentro dele o material genético do vírus. Isso faz com que depois de um tempo, boa parte dessas células estejam contendo então o material genético do vírus. Só que pode ser que esse material genético viral nunca venha a se manifestar. Ou em alguns casos, ele pode ter um start e esse material genético. Então se solta do material genético do hospedeiro e entra em um ciclo lítico. Ou seja, o ciclo lítico é quando ele vem a destruir a célula hospedeira. Ou ele pode ter o ciclo lisogênico quando ele não destrói a célula hospedeira. Mas, como o nome diz, lisogênico, ele pode ter o início, a gênese de uma parte lise, ou seja, de quebra. Ele pode então, em algumas situações, iniciar um ciclo lítico. Ou seja, ele está no ciclo lisogênico e passa a ser um ciclo lítico. Então, só algumas informações que são interessantes aí. Os animais são reservatórios naturais para várias doenças que podem passar para os seres humanos. Então, os animais que frequentemente apresentam certa doença viral pode ser considerado um reservatório natural de um vírus. O próprio ser humano é um reservatório de vários vírus. Alguns vírus passaram de animal para o ser humano. Por exemplo, a gripe, que vieram dos marrecos e porcos, a varíola e a rubeula, que vieram de bovinos, HIV, que veio do chimpanzé. Então, os animais são reservatórios desses vírus. E com o avanço do ser humano sobre as áreas mais preservadas, tem acarretado, então, o aumento do número de casos dessas doenças virais. Porque o ser humano invade algumas regiões de mata fechada, tem contato com alguns animais silvestres e com esse contato acaba, então, adquirindo, por exemplo, algum tipo de doença. O que acontece? Como que geralmente ocorre boa parte das transmissões de vírus? Por secreções vindas de tosse, de espirro, de muco nasal, de urina, de fezes. Pode passar pelo toque, pode passar pelo sangue, como HIV. Pode ser arbovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes, por insetos. Então, os vírus utilizam vários mecanismos para encontrar novos hospedeiros. Então, o que acontece? Nós temos algumas atitudes interessantes para que possamos ter uma melhor convivência nesse mundo cheio de vírus. Primeiro, a gente vai poder fazer a ingestão de remédios que, na verdade, não vão curar as viroses. Viroses são doenças causadas por vírus. Elas vão amenizar os sintomas. Por exemplo, quando você vê a propaganda da Benegripe, ela diz que vai tratar os sintomas da gripe. Então, lá, por exemplo, vai ter um antipirético, que é um antitérmico, vai tratar a febre, vai tratar, às vezes, uma dor e, às vezes, vai ter uma cafeína para dar um pouco de ânimo na sua vida. Então, alguns remédios vão trabalhar os sintomas. Outros vão impedir com que ocorra a multiplicação dos vírus dentro de você. Por exemplo, quando a pessoa já tem o vírus HIV, que é o causador da AIDS, a pessoa toma algumas medicações, que são chamadas de coquetéis, porque são vários, que vão bloquear, vão impedir a multiplicação do vírus para que a imunidade da pessoa não caia. Outras vacinas nós temos, outras doenças nós temos vacinação. A vacina, geralmente, ela é feita com o próprio antígeno atanoado, ou seja, a gente pega o vírus, enfraquece ele ou pega as proteínas do vírus e introduz dentro da pessoa por meio da vacina. Outro caso, para vacinas que são doenças fecal, oral, que saem nas fezes ou na urina, ou mesmo é transmitida pela água ou pelo solo contaminado, só lembrando o saneamento básico, água e esgoto tratado para a gente diminuir. Então, doenças virais que têm como origem falta de saneamento básico, a gente sabe que é de países emergentes, países pobres. Outro caso, para a gente evitar cuidados pessoais. Então, limpeza constante da mão. Vai lavar a mão com sabão? Lavar durante dois minutos. Vai utilizar álcool? Álcool 70. Não é o 90, não é o 40, não é o 20. É álcool 70. Sem contar que a gente pode evitar de colocar as mãos nos olhos, na boca, no nariz. São mucosas que facilmente absorvem o vírus. E, claro, preservação ambiental, para que a gente não venha invadir zonas que são preservadas e, consequentemente, ter contato com algum tipo de vírus. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção e espero que todos tenham entendido bastante sobre os vírus. Até mais. Tchau, tchau.